E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, estamos de volta aqui com The Medium. Vamos seguir jogando o game no Xbox Series X, que recebeu o jogo em antecipado da equipe de Xbox Brasil. A quem eu agradeço, esse aqui, por ser um game de terror e suspense, fica mais bacana se vocês aí fecharem janelas e portas, apagarem luzes, deixarem o vídeo em tela cheia, colocarem aí um fone de ouvido com volume alto, não tão alto assim, não fiquem surdos por minha causa, e além disso também pra entrar no clima é importante o uso de fralda, é importante. Galera, vamos nessa então. A gente precisa entrar aqui, e imagino que o portão vai estar fechado, a gente vai ter que entrar naquela sala que está à nossa esquerda. E talvez aqui dê pra ver o mapa. É, o que não tem muita utilidade, né? Sinceramente. Dá pra vir pra cá, será? Opa, dá sim. Então talvez ali seja o caminho, vamos entrar nesse local. Ahn, cartão postal? O Niwa manda um olá, ou Niva, não sei como é que fala. Você ia adorar, meu bem. Tem uma creche incrível e aulas de arte gratuitas para as crianças, são muitas famílias, e o hotel é enorme. Nunca tinha visto algo assim. Queria que estivesse aqui comigo, estou com saudade. uma olá de f. Ahn, ok? Tá, por aqui é... Opa, que tem coisa pra cá? Que beleza, claramente não é coisa boa Vamos por aqui então, acho que vai ser aqui o caminho mesmo hein Tá, a gente passou pelo portão É Niva mesmo né, que ela fala então Pô, eu tô gostando, tô curtindo o jogo hein Esse comecinho aqui tá interessante Pelo visto o caminho é pra direita né Então aqui pra esquerda Vamos ver o que tem Tava mais iluminado o caminho à direita né O jogo meio que Acho que tava querendo guiar a gente pra aquele lado Mas vai saber né Que temos aqui Homenagem às vítimas da segunda guerra 1939 até 1945 Para os filhos e filhas da nação aqui jazem enterrados como partiram para que não nos esqueçamos de que toda a terra é sua tumba Ok Ok Pra cá Bem que aqui dentro não parece que tem um item pra cá Não mano, não pisa no negócio, respeita-o Pra lá pelo visto não dá pra seguir Deixa eu ver aqui E por aqui E por aqui também não Olá Tem uns pezinhos de criança aqui, caraca. Ah, os pés do fedelho. Pivete. Pirralho. E aí, onde você tá, ô, trombadinha? Pera que eu perdi os passos. Tava por aqui. Ah, do nada eu parei de ver os passos. Ah, tá aqui, ó. Tá. Tá por aqui, sim. Opa. Ah, não dá pra explorar. Bela caminhada por aqui, né? Cadê? Ó a mãozinha ali. Pô, mas eu perdi o... Ah, tão aqui os passos ainda. Tá pra cá. Não parece ser nada. Vamos ver por aqui, então. Opa. Aviso devido aos restos mortais recém-desenterrados. A renovação foi suspensa até a conclusão dos estudos arqueológicos. Ó, por aqui parece que tem um caminho, hein? Eita caramba, mano. Deixa eu ver se pra cá não tem nada, hein? Não parece. Não. Então, é por aqui que a gente vai mesmo. Filha da mãe. Agora eu não sei se eu apertar o botão de perspectiva tem utilidade quando a gente tá... Controlando o game desta maneira aqui, né? Vamos subir, então. Meu, que doideira isso aqui. Ah, dá pra eu interagir do lado esquerdo e do lado direito. E aqui não dá pra interagir. Não ainda. Tá, uma nova pessoa. Ah, meu Deus. Que da hora que tá isso aqui. Deixa eu vir pra cá. Que da hora que tá? Que loucura que é isso aqui. Dá pra usar de novo aqui? Tá, a gente absorveu alguma coisa ali. Onde a gente vai usar essa energia que a gente absorveu? Pra ligar aquele dispositivo que no mundo espiritual tava bloqueado? Ou pra seguir pelo corredor que eu ignorei e não investiguei ainda, hein? Nossa, é muito doido. Segura a RT para carregar o choque espiritual. E solta pra liberar. E solta pra liberar. Então, isso funcionou. Boa pra você, Marianne. Ok. Pô, segurei o botão de novo sem querer. Mas acho que era bom a gente carregar Esse poder agora então Ah, se precisar a gente volta, vai Bom, vamo Ó as pegadas aqui Vamo seguir Cuidado, atenção, perigo de incêndio Pra onde foi? Tá, isso não é bom Pera que eu travei no troncão Ah, as pegadas aqui, ó Pra cá tem coi... Opa, aqui pra cá tem E pra lá parece que é o caminho Vamo ver o que tem pra cá Nada ali Que que é isso? Parece um macaquinho com... com prato É, não é normal isso Vou voltar aqui, vai E seguir pelo outro caminho A câmera deu uma trollada Opa Pô, esse ângulo de câmera tá da hora E aí O que é você, Neva? Caraca, isso aqui era um lugar onde eles faziam experimentação com as pessoas então, será? Esse telefone vai tocar, né? Segura o INB e mova para encontrar o Echo. Eu estou aqui. Não, definitivamente há algo. Confira-me, você fez uma chamada correta para me enviar. Eu estou aqui. Não, definitivamente há algo. É, isso aqui vai ser meio maluco. Vai rolar de entrar logo de cara sim, será? O que? Olá? Tem alguém lá? Tem alguém lá? Tem alguém lá? Tem alguém lá? Esperamos. O que é que tem aqui? Tá, a gente precisa abrir isso aqui e puxar a lixeira. Mas pra abrir a gente precisa de algum objeto. Vamos dar uma olhada então na região. Pra lá não dá pra seguir. Bom, vamos aí, né? Vamos explorar. Resorte Niva. Inauguração no verão de 69. O chefe do Conselho do Partido dos Trabalhadores Unidos da Polônia, o camarada Vladislav Komulka, honrou a Cracóvia ao participar da inauguração oficial do Resorte Niva, o novo centro de alegria e recriação socialista. O proletariado da Polônia inferior finalmente tem um lugar para passar tempo em família no seio da natureza. O edifício principal e a área de hospedagem são confortáveis e simples porque simples é o espírito e a filosofia socialista. Agradecemos especialmente ao arquiteto, futuro gerente e integrante dedicado do partido, o ministro Rechowicz sem o qual o Resorte Niva não teria sido projetado, construído e inaugurado. Aniversário de 25 anos do estabelecimento da República Popular da Polônia. Aniversário de 25 anos de 24 anos do newspaper. Ok. É, tem umas setas aqui no chão, né? Mais um postal aqui Meu amor, o verão chegou com tudo O resort está botando gente pelo ladrão Gente pelo ladrão é um termo assim, né E você sabe o que isso significa, né É mais trabalho para mim Mas o trabalho é bom, é honesto O senhor Hecovitz Diz que quer me manter aqui, dá pra acreditar Não vou estragar esta chance Não desta vez, prometo Ok Para que? Para que isso? Como tem bateria ainda Para fazer esse som, aliás Opa, que tem coisa aqui Ou não, né Mas tem essa borboletinha no chão Achei que ia ter alguma coisa Que ela tem toda uma conexão com as borboletas, né Vamos lá Vasto horizonte Programa Buran Nova espaçonave soviética Está prestes a decolar Telefones móveis e portáteis Futuro da comunicação Erradicação mundial da varíola A maior conquista médica da nossa era Até uns jumentos pararem de tomar vacina, né E... ok Vamos lá Por aqui Será que tem mais coisa? Parece que alguém está tentando usar a comunicação ali Olha, eu acho que é isso, hein Vamos tentar entrar então A chave de fenda deve servir Para o que a gente precisa Espero eu Vamos lá Tipo, na pior das hipóteses Usa a chave de fenda para quebrar o vidro O cara é gênio mesmo Para cá tem coisa Parece que talvez Pô, me fez vir até aqui Para nada, mano Que isso O jogo tem um ritmo bem peculiar Para os dias de hoje Bem típico de Games mais antigos Mesmo O que não é ruim Opa Ahm... ok Mas não tem o que fazer aqui não, né Tipo, além de olhar Não Aparentemente não Eu quero descobrir ainda o significado desses Escritos de giz no chão Que estão nos ajudando Se tem alguma coisa mais específica Que eu preciso entender disso Ok Tem mais coisa por aqui Só isso mesmo Não tem como manobrar a lixeira Bem, ela veio em uma linha reta até aqui E pronto Cuidado com o vidro, né? Show de bola Entramos no hotel Procure por Thomas Dá pra abrir a porta aqui? Dá não Opa O patinho Lendas polonesas O dragão da colina de Vavel Aí Por que meus dentes estão caindo De volta à escola Quebra-cabeças e palavras cruzadas E muito mais? E muito mais Tá Temos informações ali Eu só esqueci de usar isso aqui Na hora de investigar o objeto Ok O negócio tá detonado aqui também, né? Viaje com estilo Viaje com conforto Viaje com conforto Ok Tá Não dá pra abrir essas portas Eita Que eu vim à toa Aqui atrás Do balcão Tudo bem Epa Livro de entrada do hotel Brunon Kowalski Alina Smok Vitória Maurer E Boris Zelazo Pecadores serão amaldiçoados Ou estão Né? Amaldiçoados Vote no Pedro Um monte de coisa Escrita em inglês aqui A estrela do teatro Bolshoi Vivienne O resort dos trabalhadores Niva Tempo para descansar no lago Mais um cartão postal aqui Minha amada Sei que prometi visitar Mas adivinha só Fui promovido Sim, é sério Conheça o novo chefe de gabinete Eu acho que agora vai Um novo começo Um lar de verdade Um lar para nós Você, eu e as crianças Sei que parece loucura Mas pense nisso Todo seu Isso aqui é muito Sinitio, hein Claro que tem alguém Chamando ali Só que não tem ninguém ali Tá A gente já Já vai atender a campainha Muito em breve No próximo episódio Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se puderem deixar um gostei E compartilhar Eu agradeço Ajuda demais o meu trabalho Aqui no YouTube Não se esqueçam de Se inscrever no canal E ativar notificações De vídeos novos do canal Clicando no sininho Deixando o sininho barulhento Para não perder Nenhum vídeo novo Aqui do canal Além disso Eu tenho o meu curso Que é o manual Do criador de conteúdo Que vocês podem adquirir Através do link Na descrição E tem o bilômetro Que é a minha extensão Gratuita Que compara preços E aplica cupons de desconto Confiram o link Na descrição Pessoal Obrigado pela atenção De todos Compartilhem o vídeo Que ajuda muito E eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou E eu vou ficando por aqui